Bem-vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Play Nauta, seu canal de Magic The Gathering. E hoje eu vou trazer rapidinho pra vocês um update, galera, sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o GP de São Paulo que aconteceu no último final de semana. Vocês devem ter visto aí, eu coloquei um teaserzinho de como foi. Foi muito bom, foi sensacional, foi o primeiro GP que eu fiz na minha vida. Encontrei muita gente bacana lá, a galera profissional do Magic, a galera amadora, né, que tava lá só pra competir e se divertir. E além do mais, eu encontrei a galera do YouTube, vários camaradas que tem os canais no YouTube sobre Magic. E que alguns eu já conhecia pessoalmente, mas a maioria eu só conhecia pela internet mesmo. E eu acabei conhecendo eles pessoalmente lá e foi muito, muito bacana. Foi uma experiência incrível, troca de ideias, de conhecimento, muitos jogos, teve pauper, commander, T2, modem, teve de tudo, galera, de tudo. Foi muito bom. Eu gravei diversas imagens pra mostrar pra vocês um pouco como é que foi, contar pra vocês. Eu tô editando ainda essas imagens. Infelizmente, galera, o áudio ficou bem ruim, eu tô tendo muito trabalho pra editar o áudio. A minha ideia era soltar esse vídeo hoje, mas eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo. Eu gostaria de fazer uma coisa com mais calma. Vocês sabem como é que é. Eu gosto de trazer algo de mais qualidade pra vocês aqui no canal. Mas infelizmente, com relação ao áudio, eu acho que eu vou ficar devendo muito pra vocês. Eu fiz um investimento muito errado num gravadorzinho de mão, só que ele simplesmente me desapontou totalmente. Mas enfim, eu pensei até em não fazer essa edição e deixar esse material pra lá. Mas acho que seria uma grande perda de material e de tempo que eu fiquei fazendo e pensando em fazer as coisas pra vocês. Bem, espero que vocês não liguem muito pra isso. A outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o lançamento da nova edição. Eu ainda não trouxe nada aqui no canal falando sobre Eldritch Moon, né, no Arcana. Pois eu estou esperando acabar de sair todos os spoilers e eu vou tentar fazer um review breve. Na verdade, eu vou tentar fazer alguns reviews. O primeiro review eu vou tentar lançar na quinta-feira que vem pra falar sobre quais cartas aí pra vocês prestarem atenção que podem jogar no pré-release, né. Pré-release, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre. Eu vou deixar linkado aí pra vocês depois. A minha ideia é tentar trocar uma ideia, mostrar pra vocês quais cartas podem ser interessantes, de repente pra jogar o pré-release, quais vocês ficam atentos. Até também passar algumas dicas dos últimos pré-releases que eu joguei pra vocês. Enfim, esse vídeo deve ao ar na quinta-feira que vem. E o vídeo do GP é provavelmente na terça-feira que vem. Eu vou tentar editar o mais rápido possível, fazer uma coisa bacana aí pra agradar a vocês. E é isso. Vim aqui só pra trazer essa ideia, só pra trazer essa notícia pra vocês, trocar essa ideia rapidamente. Eu espero que vocês gostem do que eu vou trazer aí nos próximos dias, na próxima semana. E gostaria de ouvir aí a opinião de vocês. Pra quem não viu, como eu já falei, eu soltei um teaserzinho na última terça-feira sobre o evento. Vou deixar aqui um cartão. Se você não viu, por favor, dê uma olhada aí e se divirta. Curta, compartilhe, faça aí o que você quiser pra poder ajudar a gente aqui a trazer cada vez material melhor pra vocês. Valeu, galera? Então eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho